Em razão da epidemia de coronavírus, a Warner Brothers paralisou por tempo indeterminado a produção de The Matrix 4. O estúdio já tinha encerrado as gravações em São Francisco e desde o início do mês se preparava para começar a gravar cenas na Alemanha. Ainda não se sabe se a paralisação vai afetar a data de lançamento prevista para 21 de março de 2021. Além de Matrix, outras produções também foram pausadas pela Warner Brothers. Entre elas estão The Batman com Robert Pattinson e o terceiro filme da série Animais Fantásticos.